Sou do Benfica E isso me envaidece Tenho a genica Que a qualquer engrandece Sou de um clube Lutador Que na luta Com fervor Nunca encontrou Rival Neste nosso Portugal Ser Benfica Eterna alma A chama imensa Que nos conquista E leva a palma Do sol Que lá no céu O risonho vem beijar Com orgulho muito seu As camisolas berrantes Que nos campos a vibrar São papoilas saltitantes Que nos campos a vibrar São papoilas saltitantes Estrela 雷 O そ I and I I E You II And I I I I I I I I